Ela me conta segredos sobre a neve, sobre o gelo, minha mente está por um fio e meu coração cada vez mais... Salve, meus queridos Zé, tudo belezeira com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos ao canal 2.Zé. Mano, o Daru e a ele mesmo voltou e voltou completamente maluco porque agora o bicho tá ligado, ó. Ligou-lhe a motosserra que tá lá. Foi o especial, foi a música do Lau e agora me vem com o demônio da motosserra, Dendi, Chai, Salman e Daru. E logo em seguida vamos para mais um som sobre esse personagem, esse antagonista de gato de botas. Que é incrível. Tô Taka, faces da morte. Muita gente pediu, implorou, jogou predras, predras. Tá, não é pedra, não é preda, é predras aqui em casa. Eu olhei e só vi as mensagens, traz a música do Taka, cadê o Taka, 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 Taka. Então como nesse canal aqui quem manda é vocês, é lógico, mano. Mano, o Taka manda demais e agora até eu fiquei curioso para saber o que aprontaste nesse som. Então, meu querido Zé, para ajudar nós aqui, mano, se inscreve. Demorou, mano? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha para todo mundo que não conhece o canal, que não conhece o que é a música gay, que não conhece live, não conhece jogos e quer jogar, quer ver jogo, quer brincar com nós, quer conversar, quer interagir. Cara, vem para cá, velho. Vem para a vila que você não vai se arrepender não, mano. Se inscreve aí, ajuda nós. Demorou? Tamo rumo aos 100 mil inscritos e eu conto com vocês. Simbora. Demônio de la motosserra de rendendem. 1, 2, 3, vai dar oi. Nossa, olha como já vem o pianinho já, mano. É o Denji falando para os outros, né, mano? Vem no pianinho, vem no pianinho. Eu nunca fiz nenhuma escolha sozinha, meio que eu tô acostumado a fazer, só o que perdem. Esse sangue ruim que eu carrego comigo é o mesmo tipo de sangue que os demônios pedem. E aí depois ele recuperou. E aí depois ele recuperou. Mano, a música. Vai dropar e segura, mano. Vai dropar e segura, mano. Tem uma madrugada, mas o trabalho preciso comprar. Mas tem algo de errado. Quando a máfia pira um zumbi. Ganha poxista, vamos enfurar. O papo completamente fardejado. Lugar dos palmas de seta, não acredito que esse será o meu fim. Se eu imaginava que algum dia por um demônio eu morreria. Noite. Se eu morrer, regue meu corpo. Mas um novo contrato foi feito. Projeta me deu seu coração. Lido, prometo no final sonho se realizar. Vocês virão, meu amor. Se virão, meu amor. Se virão, meu amor. Se aqui eu cato o demônio. Sou mentido demais. Se virão, meu amor. Eu vou te matar. Vou casar os outros. Eles me casar. Eu devo viver por elas. Tenho que... Eu vou te dar volta ao céu. Tenho que... Se virão, meu amor. Eu vou te matar. Vou casar os outros. Caralho! Se virão, meu amor. Eu devo viver por elas. Tenho que... Eu vou te dar volta ao céu. Tenho que... Eu transformei em seu homem. Agora eu sou si. Me vingue, os matei. Até que a máquina me encontrou. Não tem jeito. Eu aceito um abraço. De tudo eu me esqueço. Se você não viver do meu sonho. Esse é só o começo. Porque essa foi a... Primeira vez em tentar igual a gente. Agora sou traçado como a gente. Mano, sensacional. Eu vou abraçá-la de novo. Se falar, é meu sonho. Não vai ser diferente. Porque tem que... E se você perceber... Essa é inútil. Já sempre, a sempre é o enútil. O Darwin pegou a essência do mangá, mano. Pelo... Os neons que tá em volta. Vendo diretamente da máquina. As cores vibrantes. Nem pelo mal, nem pro bem. É pra quem pagar. Agora tá só o meu coração. Eu não entendo. Será que ela tem um coração ou gente mesmo? Porque só uma mulher que eu conheço tenta me matar. Ela resolve me apaixonar. Eu não tenho o que tomar. Eu não vou matar. Assassinos do mundo inteiro querem o céu. Levas-o para o próprio inferno. Então querem ela. Põe a conta de dela. Acabo com todos aqui. Te ajuntar logo do inferno. Que não iam passar de mim. Eu quero nunca matá-la. Nela ninguém vai gostar. Bota nada. Daquele que se quer tentar. Pelo dos seus motivos impor. Polícia não liga o fruto atrás da porta. Ela chama por mim. Uma voz me disse pra eu não abrir. O processo do pistola tá aqui. Como assim esse é o cheiro daqui. Eu sei que você não quer matar essas pessoas. Pare. Só vai ser sua última impressão. Não acredito. Não existe outra opção que a que eu encare. Não existe outra opção. A não ser matar meu amigo. Isso é foda. Se for um demônio, eu vou te matar. Vou casar no sol. Eles me cantar. Eu nem vou morrer por ela. Sei que eu não vou dar volta ao céu. Deixe. Se for um demônio, eu vou te matar. Vou casar no sol. Eles me cantar. Se eu nem vou morrer por ela. Sei que eu não vou dar volta ao céu. Deixe. Deixe. Não sabe o que eu esconderão. Se esfora da porta verdade. É matéria, não guarda. Não importa outra verdade. Porque é assim. Mas por que será o outro alguém? Deve ser. Eu não tenho o direito de ter uma vida boa. Me porto, mas comigo não sou mais uma pessoa. O herói tem fé. Não te és só vez. Posso dar nela, não é ninguém. Mas o pai voltou pra me salvar. Caralho! Gente pra sermos amigos. Outras não tem fiado. Deixa me ignoranciar. Que passa a ser até essa merda de viver assim. Tô cansado. E esse rebron. Caraca, pausa Mano, primeiramente Tá, primeiramente Ficou lindão Porque muita coisa Do anime em si Ou Shai Salman em si Ele é muito iluminado Cheio de... As cores são vibrantes Tá ligado? O anime trouxe Bastante coisa assim E é muito louco Ver que o Darui pegou Tá ligado? Essa essência Das páginas coloridas Das artes de Shai Salman E colocou, mano Os neonzão Na edição E a forma que foi cantada Não foi agressiva Teve uma parte ali Porque é quando ele fica puto Mas a música Manteve E ficou muito bom Mais uma música De Denjizito Completamente Insana Velho Não tem música ruim Desse homem, velho Desse... Desse prota Que só queria Mano, ele só queria Era só isso Aí começam a oferecer Um monte de coisa Pra ele E nem precisava Era só um pão com geleia Era só, mano Mano, o Darui E todo mundo Que participou disso aqui Parabéns, mano Trabalho insano E que ótimo Saber Que Daruzito Tá aqui, ó Firme e forte Botando a motosserra Pra funcionar, mano Ficou Incrível Vamos agora Pro próximo Vamos ver Essa do Taka Ai Oi, oi Taka Faces da morte Um, dois, três Vai O que está acontecendo Com o Taka A marca Começa com isso O avós O Antônio Bandeiras Pro Pro gato Também é muito boa Ele sente o cheiro Eu sinto seu medo Sangue vermelho Porque se alivio Viou Você não riu Na cara da morte Caraca, ó Hoje é seu dia Olha quanta sombra A gente sabia Se o mundo Vem a buscar O que cê não dá valor Que veio mostrar O quão fraco é o herói Sem pudor Então Saca sua espada Prove que sua lenda Não era uma ilusão Vinda de uma falsa segurança Que você mesmo criou Perdeu tantas vidas E agora olha essa situação Sangue Você não riu Na cara da morte Hoje é seu dia Hoje é seu dia Olha quanta sombra Sou eu quem veio ensinar Da sua vida qual o valor Que veio provar Da sua angústia e do terror Ninguém nunca escapou das minhas garras Eu sei quantas vidas lhe restam Afinal presenciei cada fracasso E pro caso de você Tenta fugir Saiba que Eu sempre estive aqui Dê valor ao sua vida Ou eu volto pra pegar de você Dê valor ao que resta E um dia eu volto pra te ver Você não riu Eu vou repetir Porcarada Cara, olha o saco Hoje é seu dia Impressionante Não tem outra palavra A não ser impressionante E só pra deixar um aviso Ali aquele pedacinho que faltou É um AD do Manutaka Então vai lá no vídeo original O link vai tá aqui na descrição Se você achar interessante Vai lá dar uma olhada O link vai tá na descrição Dá aquela moral pro Manutaka também Demorou? E falando da música O Gato de Botas Esse Gato de Botas Ele realmente entrou Porque Shrek Era aquela animação adulta Animação pra adulto Pra jovem Pra criança Porque era um teor um pouco mais sério Era muito pastelão Piadas pra lá Piadas pra cá Mas era pra jovem adulto Vamos colocar assim A criança também vai ver? Vai Mas algumas das maiores piadas Era pra jovem adulto E Gato de Botas E Gato de Botas 2 Entrou nesse tema De uma forma Tão simples assim Tão interessante Pro contexto da história toda De Gato ter nove vidas Ele largar Ele não se importar com as vidas Só porque ele tinha nove vidas Aí quando falta uma Ele aí quer ter a vida dele de volta Ele não viveu Ele fez tudo Mas ele não aproveitou Ele não sabe aproveitar As pequenas coisas Que a vida entrega Até que a morte Até que a Eu mandei um até que a Até que a morte Venha dar um oi Venha pedir o seu autógrafo Mano, mano Sério Gato de Botas Pode até não ganhar alguma coisa no Oscar Mas ele tem que ser Cara, ele tem que ser indicado Ele tem que ser indicado Alguma coisa Eu não sei Se vai ter alguma outra animação A esse ponto Talvez É mais a gente Algumas pessoas Eu já vi falando Que não é tudo isso Sério Aí eu olho Pras pessoas que falaram isso Da animação de Gato de Botas Da história Eu fico assim Mano, como assim não é tudo isso? O que que porcaria O que que vocês querem mais? Pra mim É Oscar Não tem não É já Já dá o Oscar pra ele Vai Isso é café com leite Vamos deixar os outros ganhar agora Que puta que pariu E o Taka mandou demais Justamente cutucando Essa feridinha Ainda com um refrão Que arrepia Você não ria Na cara da morte Mano, ó Parabéns Palmas Show de bolice Como já dizia Pod com o panda Insano Muito obrigado Pela presença De todos vocês E até o próximo vídeo É nóis Parlou É nóis Pela presença Que é um bom dia Um demônio Eu morreria Então poxita Se eu morrer Regue meu corpo Mais um novo contrato Foi feito O poxita Me deu o seu coração E do prometo No final sonho Se realizarão Vocês viraram demônio Mas de vida agora Tão em paz Já que eu caço Demônios Eu sou fodido De mãe E por favor